Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. E hoje tem jogão pela fase de grupos da Comebol Libertadores. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. O jogo é em casa, eles estão atropelando no grupo e podem garantir o primeiro lugar no final dessa rodada. Com certeza a torcida vai fazer a sua parte e vão empurrar o time atrás do resultado. Tá na cara do gol! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Gol! Gol! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! É jogo só pra se exibir pra torcida, Caio. Todo mundo com autoestima em dia. Vaga garantida no mata-mata. Estão de parabéns. Jogaram sério, buscaram os resultados e conseguiram a primeira meta na competição. Que era passar com tranquilidade pela fase de grupos. Mas eu acho que não dá pra relaxar, não. Tem de manter a pegada hoje pra chegar no mata-mata ainda mais embalado. Chega firme e limpo e tira. Toque errado, entrega pra zaga. Atenção, o ataque pode ser bom. Pra fazer o gol! Pega o voleiro, tá viva! Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Olha aí o replay. O goleiro foi buscar essa bola do outro lado no primeiro lance. Mas deu rebote e ela sobrou pro adversário. Aí não teve jeito. Acabou levando o gol. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. O zagueiro tá vendido. Bola cruzada. Ela segura a trave. Defendeu. A bola tá viva. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Pode sair o bola cruzada. Deu bote e ela sai. Arremesso. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Cortou o passe. Vão ganhando o campo no ataque. Intercepta na área o passe. Álvares. Corta, vai pra cima, vai para cima, vai pelo meio. Boa visão. E ele bateu. Bloqueia, bloqueia bem. Gol! Adivinha. O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Futebol para frente. De quem não fica sentado no placar, eles querem mais, mais e mais, Caio. E o que eu mais gosto é que eles não estão tirando o pé. A defesa tem que se reorganizar. Ou a goleada vai ficar ainda maior, Vilani. Vai pintando o goleada, 3 a 0. Toca, sofre o corte. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Defesa tranquila, segura. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Sem problemas para o goleiro. Entregou a paçoca de novo. Vem de goleio! Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! É, Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. Bola rolando, 3 a 1 no placar. Vai conduzindo com a bola no pé. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Álvares. Faltar, falta, falta, dura! Pegou! Cartão amarelo, caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Subiu, vai firme com segurança para defender a falta. Ergue o braço juiz. Final da primeira etapa. 3 a 1. Tem muito por vir. Caio, Caio. Que bela atuação dele até aqui. Vilani, a estatística deixa claro. Ele está com tudo hoje. Levou perigo ao gol várias vezes. E conseguiu balançar as redes. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. E o time vai para o ataque. E o time vai para o ataque. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pega o goleiro. Seguro no lance. Lateral livre para avançar. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Toma, na boa, só a bola. Vai descendo. Ganha campo. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Leva a melhor. Quarta ao passe. Fuentes. Antecipe. Quarta na área. Álvares. Alvares. Alvares. Descem. Ganham o campo. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Etapa final. Atrás do placar. Não tem jeito. O treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Está aí. Um clássico do FIFA. O passe para a placa de publicidade. Eles perdem a posse. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Chega firme, limpo e tira. Deu bem a jogada. Entrada duríssima de carrinho. Será que o árbitro puxa o vermelho? O árbitro mostra cartão vermelho. Recoloca o adversário no jogo, Caio. É isso. Agora vai ficar mais difícil segurar essa vitória parcial. Vai sobrar espaço para o adversário buscar a reação. Eles ficam com a bola. Carrega sozinho. Quero ver. Vai bem o goleiro. Defende. Fuentes. Deu boa bola, bola, boa. É agora. Bateu. Gol! Palmas de pé para você. Que chute foi esse? Vilani tem um jeito fácil, tem um jeito difícil. Olha esse gol. Olha que qualidade para finalizar com tanta eficiência. eficiência. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Avança com a bola dominada. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. A defesa retoma. retoma na área. Boa, boa, boa para a defesa. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. E o jogo está acabando. É a hora do abafa. O time desce para o ataque para tentar o empate. Se estica o goleiro. Me defende. Que defesa sensacional. Elasticidade pura. Vem substituição por aí. Vitória parcial. O técnico decide renovar o fôlego do time para garantir o placar. Atenção. Escanteio na área. Joga simples e tira dali. Divide. Tira a bola. Bateu para o gol. Para do goleiro. Olha só o rebote. E agora a bola fica tranquila. Nas mãos do goleiro, Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa agora. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou. Mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Não só pelos dois gols que marcou. 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 Não só pelos 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 gols que marcou. Transcrição e Legendas Pedro Negri